Música Há um ano, a piauiense Santa veio para o Rio Grande do Sul. Desde então, as crises de falta de ar ficaram mais frequentes. Só que às vezes para um pouco e depois volta de novo. E nessas últimas três semanas as crises estão vindo bem, bem forte. Então eu resolvi, quando eu ouvi falar da ação, e aí resolvi vir para a gente investigar e ver o que tem, né? A ação citada por ela está ocorrendo no Shopping João Pessoa, onde o Instituto de Asma e Alergia Respiratória está distribuindo material com informações e fazendo testes para verificar a capacidade respiratória. A ONG organiza ações mensais e esta ocorre em razão do Dia Mundial da Asma. No país, cerca de 20 milhões de pessoas têm a doença, que não tem cura, mas tem tratamento eficaz. Com a proximidade do inverno, as alterações correntes de temperatura podem desencadear as crises. Então às vezes a pessoa está bem, a temperatura muda, e aí a pessoa começa a ter sintomas, né? Outro fator que é importante a gente se prevenir, de certa forma, são das gripes. O que existe para a prevenção da gripe? A vacina. A vacina parece ser bem eficaz, porque o asmático, especialmente se ele pega uma gripe, fica gripado, ele pode aí já desencadear uma crise. Entre os grupos de risco que precisam fazer a vacina contra a gripe, estão as pessoas com doenças crônicas. Até o momento, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, cerca de 33% desta população fizeram a dose da vacina. Tem algumas patologias de base que também se mostram com maior importância para complicações quando a pessoa contrai o vírus influenza, né? E essa evolução, ela tem um desfecho com maior probabilidade de evoluir com pneumonia, enfim, né? Então, a importância dessas pessoas realmente se vacinarem, a gente vai ter uma redução importante nesse número de casos graves. No último sábado, dia D de vacinação, 735 mil gaúchos foram imunizados. A ação no Shopping João Pessoa ocorre até às 7 horas da noite. Obrigada.